Fala galera, beleza? O que é que fala? O Cherry Games e hoje estou trazendo o vídeo de vocês de Pokémon Super Firewedge E galera, vamos mostrar aqui meus Pokémon. Nossa meu, eu já consegui as 6 insígnios, desculpa, mas consegui isso Eu instalei o jogo ontem e consegui hoje, acho Ontem eu só consegui, deixa eu ver quantos insígnios eu consegui ontem Eu só consegui até, consegui só até essa daqui E aí hoje eu consegui essas 4 E bom galera, vamos mostrar aqui meus Pokémons Bom galera, antes de eu mostrar meus Pokémon, eu vou falar algumas coisas sobre o Pokémon Super Firewedge 1. O Pokémon Super Firewedge é equipado em todos os Pokémon XP Shire O que é XP Shire? Ele divide o X, ele divide Tipo assim, deixa eu só vencer aqui um Pokémon Vamos aqui vencer Aqui, vou usar minha Bedrill Se a pessoa já sabe que é esse sinal, depois eu falo sobre ele Merda, peraí Pronto, olha aí ó Disse o nome da Bedrill Ganhou 47 Agora disse do Gyarados Do Pidgeot Do Noctow Da Butterfree E do Charizard E divide assim um XP E dois Esse jogo aqui, ele tem muita chance de aparecer Shire Olha aqui Minha Bedrill é Shire Meu Gyarados não Meu Pidgeot é Shine Meu Noctow é Shine Minha Butterfree é Shine E meu Charizard também E olha que o Charizard foi meu primeiro Pokémon Foi sorte Bom galera E três Nessa versão No Pokémon Super Firewedge Tem uma coisa aqui Bem Deixa eu só correr aqui Pra fazer essa coisa Pra fazer essa coisa Você vai precisar De uma Mega De uma Mega Pedra E você vai precisar Aqui na Bag Você vai precisar Dessa Mega Mega Pulseira Essa Mega Pulseira Você vai ter que Registrar aqui Você aperta aqui E quando você for numa batalha Você aperta em Fight E vai estar aqui O sinal da Mega Pedra E você aperta Nesse botãozinho aqui E aí já vai estar ativado Vocês viram que ela brilhou Agora você aperta Em qualquer ataque E ele automaticamente Mega Evolui Bom galera Essa é muito bacana E também galera Eu instalei um mod de Pokémon No Minicraft Mas só que ele é muito ruim Não dá pra lutar E galera Eu vou pausar aqui Vou lá no Shopping Onde compra Mega Pedra Ih galera Voltei aqui E galera Me esqueci de falar uma coisa Das opções Desse jogo Que é Bem A 4 É por causa que A gente não precisa colocar H em nosso Pokémon Tipo Quando eu comecei o jogo Eu já consegui Peraí Eu já consegui quebrar essas plantas E depois eu descobri Que eu podia andar na água Mas eu não tinha nem um Pokémon de água E depois Eu disse E depois Quando eu evolui Meu Charizard Apareceu o mapa Aqui embaixo da bag Eu apertei nele E apareceu aqui Pra mim voar Pra qualquer canto Ah e pra comprar A Mega Pedra É aqui em Celadon City Vai tá aqui um cara E você fala com ele E vai dar a Mega Pulseira E você entra aqui dentro Vai lá no quarto andar E conversa com esse cara Ele vai tá vendendo Mega Pedra X Mega Pedra E Mega Pedra Y E também tá vendendo esses itens aqui Essa Esse prisma roxo Ele evolui E Groudon pra Primal Groudon E aqui evolui Pra Prime Kyogre É muito show E também tem umas pedras Pedra da água Pedra da flor E essas pedras aí E as Mega Pedra também E é bugada aqui Não tem elevador E pessoal Só dá pra fazer todas essas coisas No Pokémon Super Firewet Só falta 10 minutos Pra me acabar o vídeo E bom galera Eu tô Eu tô querendo passar do Ah lembrando Eu até me lembrei agora Eu tava querendo Capturar um lendário Já que eu tenho Uma Master Ball Então Eu vou Eu sou muito preguiçoso Galera Sou tão preguiçoso Chega Eu vou capturar Mais fácil Não Mais fácil não O lugar mais Mais rápido de chegar O Moltres É longe Do Articum É muito É muito chato Passar as coisas Muito enjoado Aqui galera É só a gente terminar De passar esses caminhos E a gente Acha o Ah galera Pra você adicionar Mega Pedra Você vai Colocar aqui A Mega Pedra Você vai apertar Em Give E coloca no No seu Pokémon Em cada batalha Que você for Mega Evoluir Você aperta no Start E usa um poder E já vai Mega Evoluir Quando eu tinha conseguido a mega pulseira Pronto Eu já disse assim Ah já consegui Mega Evoluir Mas tinha que ter a Mega Pedra E aí eu descobri onde é que comprava Depois eu não sabia como usar E eu precisei na internet Ou ainda estava sabendo que era do jeito que precisei na internet E eu acho que estou falando demais Vamos capturar o Moultris Moultris não Os Aptos Aqui os Aptos Bugou Vem ficar cheio no lugar dos Aptos Ah não Chego apertando os Aptos Vamos apertar na Bag E vamos capturar Ah não Adeus Master Ball Capturamos os Aptos E ele foi direcionado para o nosso computador Legal Agora vamos Nos teletransportar Para Para a Cidade Verde Galera se vocês quiserem Eu faço uma série de Pokémon Super FireRed Vai ficar muito show Só se vocês quiserem Fala aí nos comentários se vocês quiserem Ou se vocês quiserem instalar Eu envio o link do canal Que o cara me ensinou Que eu assisti Para Instalar o Pokémon Super FireRed Bem Bem galera É muito show esse jogo Um Riolo Shine Ele Não Muito forte meu Pokémon O que que eu faço? Não tenho Pokémon fraco Vai Noctal Ah merda Estava torcendo para ir Não derrotar Ah galera Eu acho que eu já falei Mas não Hoje é meu adversário Eu já faço 11 anos Já revelei meu ano Peraí Vamos Falar com a Enfermeira Joy E vamos E galera Eu vou pausar aqui o vídeo Até eu passar de todo esse labirinto E galera Voltei aqui E eu consegui chegar no Grande ginásio Na verdade Não é ginásio É só O lugar que a gente passa Para ser o grande campeão do mundo Tá Vamos aqui pegar Nosso É o que? Aqui galera Quando eu estava indo para cá Eu capturei um Match of Shine E eu capturei o Unix Porque ele tem Mega Evolução Vamos pegar aqui Os Raptors Meu Qual o tiro Todo o meu Sou bom Vamos tirar o Noctal Que ele é um pouco ruim Vamos ver aqui As habilidades Dos Raptors Os poderes deles São S S Então Por Carga Agilidade Descarga Nossa Só Tá aqui Ruim A primeira é de fogo Quem é bom Contra De fogo Não Gelo Quem é bom Contra gelo É fogo Então Vamos lá Shards Ixi Isso não é de gelo Isso é de água Com certeza Mas vamos tentar É fim de água Ah não É de gelo Sim Meu Deus Estamos mortos Todos os meus Pokébos são voadores Agora que eu percebi Isso Mano Estou morto Vamos lá Gairados É a única Esperança Minha Vamos Equetei Ah não Ele tem um Outer Absorb Outer Absorb É muito ruim Quer dizer É bom Mas só que É ruim Pra quem Tá atacando Galera Se vocês Querem mesmo Que eu faça Uma Uma série De Pokémon Falem aí E falem Qual o primeiro Pokémon Que eu devo escolher Vamos usar o Pijote Investida Investida Por que não Tá funcionando Host Tem que ver Que eu tenho Esse Host Pra Recuperar Minha vida Ninguém Ataque Finalmente Derrotamos O primeiro Pokémon Dele Nossa Esse A primeira Rodada É mesmo De De água Então vai lá Zaptus Descarga Vai Zaptus Vai 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 Merda Zaptus Tá dormindo Acorda Zaptus Acorda Não Morri Vai Butterfree A Pes Bando Isso Buggy Bus Buggy Bus Merda Morri Vai Charizard Tu é a única esperança Lança chamas Isso Charizard Boa Charizard Nossa O Charizard Tá arrasando Galera Uma Dica Pra vocês Passarem Isso Comprem Max Revive E Max Potion Se tiver Max Potion Aqui Tem Max Potion E também Comprei Full Red Story Isso Daqui Não acredito Cadê Meu Max Revive Ai Galera Foi O erro Pokémon Tinha Travado Eu Perdi Meu Curso Vamos Usar Max Potion Nossa Só isso Tudo Bem Vamos Tentar Amorri Já Beleza Farming Trolley Mano Já Perdi É Com certeza Perdi Eu Tartou Sempre Perder Porque Eu Não queria Fazer Uma Segunda Parte Ai Vamos Olhar Pro Mapa Indigo Indigo Plateua Galera Se eu Ficar Mais Forte Eu Posso Não Se eu Comprar Muitas Pokébolas Eu Posso Conseguir É O que Que eu Falar Mesmo Eu Posso Conseguir Derrotar O Derrotar Não Capturar O Moldris E O Articuno Bom Galera Esse Foi O Vídeo Espero Têm Gostado Desse Vídeo Tamo Junto Valeu E Fui Tchau Tchau Ai Galera Desculpa Deixa eu Apertar Em Pausar Tchau